No teatro Pedro II, vamos apoiar isso aí. Vem, vamos fazer. Vocês querem falar de show de vocês, alguma coisa? É bom, né? Deixa eu ver se tem agenda aqui. Tem um papelzinho pequenininho aqui. Ó, dia 11 do 5 a gente vai estar lá na Swinger, fazendo um festival de dança couture lá com o pessoal aí do... Independente do couture vai estar lá também, né? Os vão estar presentes lá. Dia 13 a gente vai estar lá no Canacayana, em Sertãozinho. Dia 14 lá no CTC, em Cravinho, juntamente com o pessoal lá da Novela América, dançarina de lá também. Calto Brasil, que chamam o grupo. Dia 15 lá em São Sebastião do Paraíso. Dia 20 no Batidão da Conquista, em Jardinópolis. Que é o mês da Canacayana, né? Dia 26 em Muarama, no Paraná. Dia 27 em Cianorte. Pô, olha aí. Ela tá indo aí. É uma brincadeira aí, não tô fraco não, hein? Tá vejando aí. Bem, vamos fazer mais uma? Vamos, essa é do nosso CD também. Chama o pessoal pra dançar então agora. Ah, chegado na área, agora os... Agora é a vida boa, tá no CD nosso novo aí. Os Dependentes do Country. 3919-3691. Se quiser contratar pra dançar, tá aí. Vamos lá? Chega o rei, bora. Aô! Apesar dos problemas, a vida é bacana, vem me acompanha, é fim de semana. Eu faço, eu posso, eu tenho direito, eu grito, eu apronto, sempre com respeito. Amor, amizade, são coisas que eu brevo. Tem hora que eu xingo, tem hora que eu peço. Assim leva a vida, não tem nenhum. Sentado de gente cantando. Oh! Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Chora, mió! Eu gosto demais desse lindo país, que no meio do povo sou sempre feliz. Da menos um tempo, uma grande paixão e muita alegria no meu coração. No choro gelado, eu refresco calor, abraço apertado, eu aqueço o amor. Meu pai me ensinou a gostar do que é bom, cantava pra mim sempre esse refrão. Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Segura, independente do carro. Eu gosto demais desse lindo país, que no meio do povo sou sempre feliz. Da menos um tempo, uma grande paixão e muita alegria no meu coração. No choro gelado, eu refresco calor, abraço apertado, eu aqueço o amor. Meu pai me ensinou a gostar do que é bom, cantava pra mim sempre esse refrão. Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Palma da mão. Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Eita vida boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza. Onde tem festa boa, eu estou com certeza. Onde tem festa boa, não tenho tristeza, não deixo ninguém cansa a minha beleza.